Vamos lá, meus amigos, vamos começar a conversar, então, a nossa espírula sobre o novo CPC. Hoje eu quero destacar para vocês a decisão sobre incompetência, tá, gente? Vai no artigo 64, parágrafo 4º do novo CPC. Esse é um artigo importante, tá? Porque o novo CPC, ele trouxe uma novidade. No código passado, quando o juiz declinava da incompetência, ele reconhecia uma incompetência absoluta, ao reconhecer a incompetência absoluta, o CPC determinava que os atos decisórios já eram nulos. Apesar da doutrina criticada, nós já falávamos isso nos livros, que não poderia ser tão reto, tão direto o raciocínio dessa maneira, o novo CPC posicionou-se no sentido da doutrina. O que o novo CPC, ele fala? Salvo decisão judicial em contrário, as decisões proferidas por um juízo incompetente são decisões válidas. Podendo serem essas decisões renovadas, né, confirmadas pelo juízo. Então, olha o que a lei fala. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso. Então, perceba que nem necessariamente não é necessário que o outro magistrado confirme, porque a regra é a validade. A regra é o aproveitamento do ato processual. Então, vou dar um exemplo bem direto pra você perceber onde eu quero chegar. Imaginemos que o sujeito ajuize uma ação contra a União na Justiça Estadual. É possível que esse juízo estadual, por exemplo, se achar que tem os requisitos pra uma tutela provisória de urgência, defira, por exemplo, uma tutela antecipada e decline da competência pra federal? É possível. A doutrina já falava que isso era possível, mas faltava embasamento legal. Porque agora, se o Código fala que o ato praticado pelo juízo incompetente, em regra, ele é válido, qual o problema de um juízo estadual, diante de uma decisão, por exemplo, de urgência, deferir uma tutela provisória e declinar da competência pro federal? Não teria nenhum problema quanto a isso, porque a regra é que o ato processual praticado pelo juízo incompetente, ele é válido. Você trabalha com uma ideia do aproveitamento do ato processual. Isso atende por um nome específico em latim, então é importante você conhecer. É a chamada translácio iudice. Translácio, translácio iudices. Isso é uma expressão em latim que se usa pra você falar, na verdade, da transferência da decisão. Foi dada uma decisão pro juízo incompetente, ela pode ser aproveitada ou convalidada pelo juízo competente. E veja bem, gente, isso é muito importante, porque o novo CPC, ele não traz no rol do 1015 decisões sobre competência. Então, em regra, apesar em que pese divergências doutrinárias nesse sentido, eu me posiciono no sentido, no meu livro, que decisão sobre competência não admite agravo de instrumento. E esse é o posicionamento da doutrina majoritária. Não se admite agravo de instrumento. Isso é importante, porque o fato de um juiz declinar, um juízo declinar da sua competência, isso não quer dizer que se posteriormente você for rever essa decisão, teremos que anular todos os atos praticados no processo. Então, isso é muito importante. Então, é bom você estar atento com o artigo 64, parágrafo 4º, inclusive fazendo essa ligação com o artigo 1015, porque no rol do 1015 você não tem as hipóteses de agravo de instrumento, mas você não tem a decisão sobre competência. Então, com o novo CPC, ratificando, confirmando, o ato praticado por um juízo incompetente, ele não é automaticamente nulo. Ele pode, inclusive, ser confirmado pelo juízo competente. Artigo 64, parágrafo 4º. Tudo bem, gente?